A lei não limita uma idade específica para a prática esportiva, mas é preciso ter muito cuidado antes de contratar o serviço de uma academia. Uma orientação profissional, respeito aos limites do próprio corpo, informações claras e precisas de ambos os lados, são pontos importantes nessa relação de consumo. Acompanhe. A prática regular de exercícios físicos é sempre apontada como a receita para uma vida saudável. Mas há riscos próprios dessa atividade. Por isso, nem só de benefícios se faz uma academia. Em primeiro lugar, é preciso que o consumidor busque uma avaliação específica para a modalidade escolhida. A academia não pode exigir avaliação médica de um determinado profissional da medicina, clínica ou mesmo desconsiderar o exame emitido pelo Sistema Único de Saúde. A primeira coisa, acho que você tem que dar uma idade ao médico, né? E aí, nessa ida, o médico vai fazer alguns exames e vai te falar se você está apta ou não para fazer uma prática da atividade, né? Antes de contratar a prestação do serviço, o consumidor deve pesquisar também se a academia funciona de forma regular. É um direito exigir explicação e é dever da academia prestar informações claras e precisas e também manter um profissional responsável pela atividade. A atividade esportiva, a gente fala de atividade física, mas o melhor é falar de atividade esportiva, ela é regulamentada e ela tem um profissional que tem a competência para gerenciá-la, para fornecê-la para o consumidor, para escrevê-la, de uma certa forma, para o consumidor, que é o profissional de educação física. Para que eu monte um local de prática esportiva, eu tenho que ter um profissional que, de alguma forma, fiscaliza, organiza essa atividade e assina por ela também. Tem que ser um profissional de educação física credenciado no Conselho Regional de Educação Física. Ao mesmo tempo em que possui o direito de receber uma orientação adequada, o consumidor também deve respeitar os limites impostos pelo profissional. E mesmo após a aceitação para fazer a atividade, informar a academia se possui algum problema que o limita ou impede de fazer determinados exercícios, evitando assim danos à saúde, tais como estiramentos, lesões e fraturas. A pessoa, quando ela entra para fazer uma atividade física, ela deve conhecer o corpo dela, sabe até onde que ela pode chegar e até onde que ela tem que... Opa, peraí, agora eu não estou tão bem, eu tenho que dar uma segurada para que eu consiga terminar a atividade. E, principalmente, o que a gente vê muito também é a alimentação. Então, a pessoa tem que alimentar bem e estar bem fisicamente. Apesar de o serviço de prática esportiva exigir do próprio cliente o compromisso com os limites particulares do corpo, as situações prejudiciais à saúde do consumidor, que decorram de uma má orientação ou erro profissional, podem implicar na responsabilização judicial da academia. Quando o dano não advém da causa da prestação de serviço, ele vem de fatos alheios, não vai haver indenização. Se for demonstrado que a causa da lesão foi o serviço, aí sim a responsabilidade vai acontecer. Pode acontecer pelos danos materiais, todos os gastos que eu tive para tratar aquele problema de saúde, o tempo que eu fiquei parado sem possibilitar de exercer minhas atividades profissionais. Quando a gente fala de dano moral, a gente está falando de algo que me lesa na minha pessoa, na minha dimensão como existência, como ser. E, gente, quando o meu corpo é lesado, quando a minha integridade física é lesada, a minha pessoa, de uma maneira ampla, na sua essência, está sendo lesada. E isso gera danos morais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto